Sou Paulinha É só vocês acreditarem Todo meu passado atribulado eu vou contar Muito renegada, fiquei sozinha a me lamentar Todos me marcaram, viraram as costas, eu fiquei tão mal Mas não guardo mal e trago pra todos o meu canal Sou Paulinha, o canal Granja LP Sou Paulinha e tô aqui pra vocês Sou Paulinha e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha, é só vocês acreditarem Na volta de cima eu vivo feliz com o meu amor Cheguei de mansinho e eu conquistei com o meu esplendor Nem a alegria, meu jeito de ser eu vou espalhar Com fé no meu Deus, esse Brasil todo eu vou conquistar Sou Paulinha, o canal Granja LP Sou Paulinha e tô aqui pra vocês Sou Paulinha e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha, é só vocês acreditarem Sou Paulinha e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha e vamos juntos trabalhar Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo, deixa o like, meu irmão Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo, deixa o like, meu irmão Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo conterrana da terrinha Quando ela mostra a realidade Tem conterrano que até chora de saudade Quando ela mostra a realidade Tem conterrano que até chora de saudade Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like É pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like É pro seu canal bombar Que céu foi esse que nasceu, essa estrela Onde vivei e essa joia rara Que céu foi esse que nasceu, essa estrela Onde que vivei e essa joia rara Para você que não sabe, meu amigo É na minha Paraíba, na cidade de Arara Vamos compartilhar, vamos compartilhar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like É pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like É pro seu canal bombar Aí minha amiga Paulinha Homenagem ao cantor e compositor Jornuca Pega a visão, sinta a pressão E com seu dedo deixa o like, meu irmão